Declaro aberta a reunião de audiência pública da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa. Essa reunião tem como tema restrições ao Censo 2020 e seus impactos nas políticas públicas da pessoa idosa. Em atendimento ao requerimento número 24 de 2019 e 32 de 2019, de minha autoria, comunico aos convidados que o tempo previsto para a exposição será de 15 minutos. Quero imediatamente compor a mesa para que a gente ganhe tempo e possa ouvi-los. Doutor Pedro Luiz do Nascimento Silva, pesquisador titulado da Escola Nacional de Ciências Estatísticas e pesquisador de IBGE. Obrigado, Pedro. Doutor Fernando Geiger, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEI, professor da Unieuro-DF. Johnny de Oliveira, representante do Sindicato do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE. Obrigado, Johnny. E queria deixar muito claro o que, da minha parte, considero desrespeitoso a posição da presidente do IBGE, convidada, doutora Suzana Cordeiro Guerra, ela, no dia de ontem, a assessoria confirma que foi ontem que chegou, ontem. Ontem ela mandou uma carta para cá, dizendo da impossibilidade de vir a esta audiência que estava convidada. A razão alegada é o aniversário do IBGE, então, me parece que o presente é o corte no censo. E não venho hoje aqui para prestar os devidos esclarecimentos. A gente considera muito grave, muito pouco republicano, e hoje a gente tem uma reunião deliberativa desta comissão, e que nós vamos propor uma possível convocação, não dela, mas do ministro, que tem responsabilidade sobre as declarações e decisões da própria presidenta. E sequer mandou algum representante, o que consideramos... As impossibilidades podem acontecer, mas não mandar nenhum representante, nesse momento, a gente considera muito grave. Enfim, a gente não está aqui por uma questão corporativa, a gente está aqui por um interesse nacional. O censo, feito de 10 em 10 anos, tem um papel decisivo para as políticas públicas. O debate original era um debate de corte... O deputado Sostra, presidente, seja bem-vindo. O debate original era um debate orçamentário, de um corte de 25%, que comprometeria, evidentemente, o sucesso do censo, ou sua necessária abrangência, mas isso se transformou no debate também do corte das perguntas, do questionário, sem o devido debate com a sociedade, porque o interesse sobre o censo não é um interesse exclusivo do IBGE, e sim do conjunto da sociedade. Então, a gente imaginar que, seja por uma questão orçamentária ou não, sem o devido debate, isso tem um resultado, isso tem um comprometimento muito grave. Políticas de saúde, políticas de educação, políticas de habitação, são tiradas a partir do diagnóstico que se tem de um país com imensa dimensão territorial e também de complexidade social. Então, você prejudicar a realização de um censo que é feito de 10 em 10 anos, que é decisivo para inúmeras decisões importantes do próprio governo. Eu cito aqui, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados, ele se baseia no censo. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que, inclusive, deveria ser a prioridade máxima do Ministro da Educação, parece que não tem essa escolha, também é baseada nos dados do censo. A Lei de Cotas é baseada no censo. A distribuição de rótulos de petróleo, também baseada no censo. Ou seja, o censo é definidor de uma quantidade muito importante de informações para gerar políticas públicas para um país de tamanha desigualdade e tamanha complexidade territorial e social. Esse corte, sem o devido debate. A ideia de, por exemplo, possa se cortar, isso foi anunciado, informações sobre aluguel. Isso compromete o deputado Sostra, o deputado Padilha. Por exemplo, critérios para a política de habitação. Então, é muito grave quando o governo toma essa decisão unilateral, sem respeito, sem o devido debate com o conjunto da sociedade. Nós fomos procurados e provocados aqui pelos profissionais do IBGE, a quem agradeço, na figura da Johnny, a todas e todos. Essa casa está cumprindo a sua obrigação de trazer uma audiência pública, lamentavelmente, com a ausência da presidenta do IBGE, que avisou somente ontem e não mandou nenhum representante. É muito desrespeitoso, com a democracia, mais do que com cada um dos deputados aqui presentes, essa postura. Não é compatível ao cargo e da importância que tem.